Mudar a frequência transforma a consciência. Mudança real de uma sociedade, pessoa ou situação. Se a gente mudar só a forma, a frequência não muda. O sistema ou a situação se repete sempre. Tem os mesmos resultados. Então, qual é o objetivo da Andresa, do Espaço Humanidade, de todo o processo energético e espiritual que a gente vem falando? É ajudar com o ganho de consciência, gerar um processo de cura. Que, em primeira instância, é individual, mas que, no final das contas, é para mudar uma coletividade. A gente vai vendo pontualmente as mudanças, as pessoas vão ficando melhores, mais felizes. E, naturalmente, ela vai melhorar o entorno dela, dentro da realidade, dentro da casa. E aí, isso tudo vai se transformando. Se qualquer pessoa trabalhar por um bem maior, qualquer que seja esse bem maior, a coisa vai funcionar porque tem a vibração. O espírito está dentro. Não é só a massa com uma vibração solta. É um espírito dentro, movimentando.